O que é a secretária que faz a leitura do seu quimiança? Inquilíbete ao apresentar. Inquilíbete ao doLiberador Carlos Parim de Flúvia, solicita após aprovação pelo plenar de sacado, propõe moção de compreendulações da computação da arquitetura para os pacientes leis. Se aprovar, sugiro que a segunda pena de consultar no nosso trabalho, que seja transmitida à lei de privilégio. Seguindo em breve, propõe moção de concreendulações do servidor municipal do programa Brasil para os elevados seus testados para que ele não disponha no nosso trabalho. Se aprovar, também sugiro que as penais sejam transmitidas no nosso trabalho e sejam transmitidas ao mesmo. Primeiro, o senhor diretor Ricardo Almeida. Em discussão, o senhor diretor Ricardo Almeida. Senhor presidente. Com a palavra do diretor Ricardo. Senhor presidente, meus caros colegas, junto com o prestigio da nossa reunião, eu gostaria também de pedir à aprovação dos demais colegas essas duas moções que agora apresentamos na reunião de hoje. Primeiro, pela a aprovação da academia com os páginas de letras. Fui convidado para participar de uma reunião na Carteira Municipal. Infelizmente, já tinha um pouco compromisso pré-cindado. Em seguida, a presença do vereador Marcos Guedes, que representou o Poder Legislativo. E eu queria destacar essa iniciativa. Acho que veio uma boa hora. Tudo que se relaciona à questão cultural é muito importante para a nossa cidade. E eu vejo nessas pessoas que são esses autores anônimos, dentro de suas animais, nesse universo que é a nossa língua portuguesa, são pessoas que destacam dentro da nossa comunidade. Então, essa iniciativa é muito importante e eu, como da turma, com todos os membros já em posse, na cidade, com os páginas de letras, e os que ainda irão pertencê-la, eu tenho certeza que são pessoas que lutam por uma cultura melhor, por uma educação melhor, enfim, por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos na área profissional muito grande, mas eu tenho certeza que essas pessoas irão contribuir de sobremaneira para o desenvolvimento principalmente da nossa cidade. Também, senhor presidente, estou apresentando uma missão de reconhecimento ao servidor Alvino, Alvino, da Prefeitura, já com 37 anos de trabalho, e é uma pessoa que sempre nos atende bem, sempre que a gente tenha algum problema que eu, pessoalmente, caminho para ele, ele procura nos atender sempre daquela maneira amargo, daquela maneira agradável, de uma maneira que realmente nos contém. Um exemplo sim do servidor que realmente serve a nossa comunidade. Então, fico aqui os votos de cumprimento a ele e aos demais servidores que também destacam no meio de, infelizmente, alguns que, às vezes, não se pergunte. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Uma palavra ao vereador de cara. Senhor presidente, caros colegas, que estão presentes, primeiramente, eu gostaria também de fazer um comentário sobre a reunião de prestação de contas. em primeiro lugar, dizer que cada vereador trabalha, age à sua maneira e quem julga realmente é o povo na hora que deposita o seu voto. Uma das principais características que eu vejo das pessoas é a coerência. Eu acho que as pessoas que mantêm a sua coerência é muito importante. E dessa mesma forma que agi na última reunião em prestação de contas, foi a forma que eu agi nas outras três oportunidades para onde o senhor preferiria ser nessa casa. Comprei várias situações e quase que as mesmas, porque, infelizmente, as coisas não foram resolvidas nesse período já do seu andar. Tenho aqui nos meus arquivos pessoais todas as indagações que eu fiz da vez passada de 2011 para essa agora de 2012. A única coisa que eu citei foi a questão do aumento dos servidores. O aumento dos servidores foi concedido no ano passado e até a visita de em junho de 2011 não tinha de ser feita. Então, assim, eu acho que cada pessoa tem a sua forma, cada um treinador, cada um político, tem a sua forma de agir. Evidentemente que eu continuo tratar as pessoas com respeito, mesmo, às vezes, até das que não merecem respeito. Mas eu procuro tratar por uma questão de personalidade própria que eu tenho e não vou fugir nisso, já estou no meu oitavo ano de mandato e entendo que das três eleições que a gente disputou, todas as três vitoriosas, a gente procurou essa coerência. O vereador Fernando dele foi muito bem que em 2011, quando o senhor prefeito cedo nessa frase, ele questionou algumas questões relativas à prestação de contas que ele não respondeu. Até consultar um regimento, depois a gente percebeu que realmente o prefeito não poderia omitir as respostas que ele omitiu quando está vindo a dele em 2011. Mas, de toda forma, ele não respondeu as questões relativas que o vereador Fernando dadou naquela oportunidade. e nós mantivemos o nosso comportamento de estar cobrando, é claro, da nossa forma de cobrar. Entendo que a política precisa de mudar, a política precisa de aperfeiçoar, as pessoas precisam serem aperfeiçoadas no seu dia a dia. Agora, cada um tem o seu estilo de trabalhar. O vereador Fernando é um vereador contundente, nós temos diversos pontos em comum, diversos pontos de harmonia, mas temos também as nossas divergências, o que é também sabotar e o que é amplamente democrático. Então, nessa questão da preservação de pontos, eu não entendo que haja essa questão de ideologia, de formulação, de alguma coisa e tal. Ou que, é claro, alguns questionamentos, alguns processos foram dadas da forma que a gente gostaria, da forma que a gente desejaria, mas de toda forma, inclusive o prefeito apresentou também que está desanimado, está desmotivado para encerrar o seu ano. com relação à prestação de contas, se tiver uma oportunidade de ver o vídeo, se tiver tempo, curiosidade, vai ver que nós procuramos manter o mesmo comportamento dos anos anteriores. Senhor presidente, resumindo os assuntos de hoje, primeiramente, eu gostaria de dizer, da minha alegria, da minha felicidade, de, em comunicação com o gerente, doutor Rinaldo do SESC, onde nós fizemos aquele requerimento de orgulhia e subscrito pelos demais alegadores, solicitando que a rua de lazer do SESC esteja presente aqui na nossa feira semanal, tivemos uma resposta positiva, o gerente do SESC disponibilizou uma vez por mês todo o equipamento do SESC para a disposição da feira de artesanato. Tem algumas questões, como questão do transporte, questão de alvará, questão de energia, questão de alimentação dos monitores que será atirada pelo pessoal da feira. Então, uma conquista nossa porque a feira realmente para a gente passa para mais documentada, inclusive no último sábado foi até que ele se fechava o trânsito, acho que melhorou substancialmente, foi também a solicitação dessa carta. Então, fica aqui os meus cumprimentos, ao SESC, que vem por esse apelimento ao seu público. Também, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer da minha alegria, da minha satisfação, já que o Polisparco tem tanta coisa ruim, mas de vez em quando parecem as coisas boas. Uma das coisas boas que aconteceu em Polisparco nos últimos tempos foi esse posto resumindo aqui em frente à nossa casa legislativa. nós estamos vendo aí os preços precários de todos os postos, prova de que quando o Montesparco estava pagando uma gasolina muito caro, nós temos aí uma baixa de preço de até 40 centavos por litro. Então, assim, isso é uma conquista para a nossa cidade, essa questão da concorrência. Tomara que ela continue, tomara que isso não seja só por um período breve, a gente espera que continue sim e essa concorrência é muito importante para o nosso desenvolvimento. Também, senhor presidente, eu gostaria de anunciar que eu, juntamente com o vereador Marcos Fidelis, fizemos um encerramento do nosso estudo do regimento interno, no qual foi contratado aquele pessoal no ano passado para fazer o regimento interno, juntamente com o Código de Ético aqui, a lei humana. O mesmo tempo interno que a gente está nessa semana ainda, a gente possa estar entregando as soluções, liberando a nossa parte, o nosso trabalho se encerra aqui. É claro que eu vou estar à disposição de todos os vereadores para que esses e os mesmos façam as suas considerações, façam as suas acréscimas e o que se não tem acréscimo. E, por último, presidente, estamos recebendo na noite de hoje, o ofício, eu não sei se está contigo um dos meus questionamentos que é a relação das áreas institucionais do município, das áreas disponíveis que o município tem. que o município tem. Então, eu ouvi aí falando das permissões de uso do ano que eu vi novo, a literatura de 2011. Então, eu gostaria de reiterar que se essa resposta das relações das áreas institucionais não estiver, eu faço questão dessa relação para que a gente possa fazer uma análise mais profunda. Isso, como eu disse, eu reinterei o requerimento e ter uma resposta anterior onde o secretário de planejamento tinha pedido 60 dias, 90 dias para responder. Então, se tiver respondido, está solucionado. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado.